E aí, e aí galerinha do YouTube, aqui é Castela, estou vindo aqui hoje com a primeira gameplay aí do Desistão de Alônia, esse grande lançamento aí, o esperado lançamento aí do Desistão de Alônia, então vamos aqui, estou procurando as coisinhas, por aqui, madeira, não quero madeira. Então galera, eu acho que, eu sou, vou ser o primeiro canal brasileiro a estar fazendo esse gameplay aí, né, do esperado lançamento aí do Desistão de Alônia. Já nasci por aqui, estou no, é certo, aqui eu estou enxerno, estou aqui enxerno, olha só por ali, estou notando que tem algumas, alguns prédios, né, que enxernam. Vários apartamentos por ali, o grande esperado aí, velho, por muitos viciantes aí do Desistão de Alônia. Escolhi meu personagem aqui, um neguinho, eu acho que a cor assim mais escura é melhor pra, pra camuflar, né, você, você escolhe um personagem branco, de longe, o inimigo vê aquele florescente escondido no meio do mato. Então, vamos que vamos, estou aqui enxerno, estou notando alguns prédios por ali, né. Vamos tirar uma print, e o Desistão da Alônia, está 100% explorável, hein, qualquer construção que você entra, uma casa, você explora tudo, entra nos quartos, até os hospitais mesmo, está liberado tudo. Ali é, na verdade, é o hotel, né. Então, vamos ali, onde a gente está acostumado a ter logo uma arma, né, que é onde, na Fire. Vamos correr pra Fire. E aí, pessoal, estou aqui chegando próximo, o hotel, né. Olha como está o hotel, totalmente destruído. Minha nossa, como é que aconteceu aqui, velho? Vamos entrar aqui na casa da esquina. Achei um livro, já achei um pé de cabra. É um pé de cabra. Mas eu estou sem mochila, não posso ficar... pegando tanta coisa assim, né, senão vai ficar tudo na mão. Então, eu tenho que descolar logo a mochila. Ah, foi um avião que caiu aqui. Estamos aqui dentro do hotel. Galera, pra abrir o inventário, é o Tab, tá. E pra ele se armar pra bater, ó, aperta o Enter. Vamos ver. Quero achar uma mochila. Capacete. Já estou de capacete, já estou protegido. Opa, não quero roupa, quero uma mochila. O que é isso? Não está pegando. Parece que veio um ordinário de zumbi aqui embaixo. Estão dizendo. Calma, otário. Quero arranjar mesmo uma mochila. Tem uma pista aqui. Vamos explorar. Os prédios ali em cima, galera. Olha quantos zumbis chegando aqui pra cima nesse prédio que tem aqui pra cima, né. Vamos explorar, ver se a gente acha uma mochila. Não venha, inferno. Olha medicamento. Eu tenho que arranjar uma mochila, senão eu não vou pegar nada, velho. Tá ruim, viu, galera. Lembrando aí, galera, que eu acho que o... Eu sou... Vou ser o primeiro canal a tá fazendo aí o gameplay, né. Do... Desistande Alone pra vocês. Eu acho, né. Não tô afirmando. Mas é isso aí. Primeira mão pra vocês aí. Vocês merecem. Tá cheio de zumbi por aqui. Até os porta-mala dos carros abrem. Vixe, vixe, descorreu. É, vem o infeliz. Do zumbi. Miserento, miserável. Tiro uma print aqui do prédio. Vixe. Elevador. As portas aqui não abrem. Então deixa eu cair fora antes que eu seja encurralado. Cheguei na escola aqui. Tirando outra print. Deixa eu ver o que é que tem por aqui pra me oferecer o velhinho. Refrigerante. Aí sim, hein. Um taco de beisebol. Pertei cinco aqui. Não. Por enquanto eu não vou enfrentar eles, pessoal. Porque vai que... Eles me dão uma cacetada aí. Eu tô sem bandagem. Tô sem medicamento nenhum. Um. E aí eu vou ter que me preocupar com a bandagem, né. Tem ali o pé de cabra. Olha o hospital aqui. Aqui entra galera. Olha que legal. Entra nos ônibus. Os carros... É 100% explorável, pessoal. O jogo. O que é isso aqui? Uma banana. Tem sangue por aqui. Deixa eu abrir aqui. Banana. Deixa eu colocar... Essa bateria eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar essa lanterna aqui. Pronto. Outra coisa legal galera. Você pode pular aqui da janela se você quiser. Vamos ver aqui. Não tem nada por aqui. Não tem nada por ali. Sai. Infeliz. Miserento. Miserável. Abriu o portão. Não tem mais aquele negócio de bug. De você ficar lá... Pra lá e pra cá. Vamos entrar aqui nesse prédio. Deixa eu ver. A gente não pode ainda reclamar de loot, né pessoal. Tem nada aqui. Também eu não vou lá pra cima. Que o zumbi pode me encurralar. Ainda mais que tem vários zumbis. Vários zumbis atrás de mim. Vamos explorar aqui as outras coisas. Vamos explorar aqui as outras coisas. Vamos subir. Mas só galera. Tá ótimo. Tá excelente galera. Só da gente ter saído do mod. Tá espetacular. Muito foda. Vamos subir aqui. Tirar uma print. Vamos subir aqui. Tirar uma print. Nessa paisagem aqui. Espetacular. Vou dar encerramento ai. O gameplay né. Depois eu vou vir ai com. Segundo gameplay ai. Do canal ai. Do Desi Standalone. Se gostou. Dê seu like. Comente. Então é isso ai. É com prazer enorme galera. Que eu estou trazendo aqui. Mais uma vez. Comentando né. Sobre esse game ai. Muito esperado. Então valeu. Até o próximo vídeo.